Quem se lindeva Quem se lindeva Amém. 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 Oh yeah! Oh yeah Oh yeah Ganjar嘉 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 Nah yeah 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 Come one, come on, come on, come on, come on Uh! Oh, 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 oh Vem! Quem sabe me dá? Quem sabe me deve ser? Que se compre o meu lugar? Que se viu e compre o meu lugar? Que se compre o meu lugar? Transcrição e Legendas Pedro Negri